Olá, tudo bem? Neste sábado vamos continuar nossa viagem pelo continente gelado. Na segunda parte do Viaje Comigo, Sandra e Peter Goldschmidt observam a vida selvagem na Antártida e uma paisagem exuberante cheia de icebergs e surpresas. Embarque nessa aventura. Viaje comigo à Antártida neste sábado às 8 horas da noite no NT Vale Especial. Eu espero você. Até lá! Tchau!